O empresário é dono. Há dois anos, desde o comércio de pescado em Guarujá, a loja fica na Vila Lígia. Foi quando ele estava aqui que foi abordado. Segundo a polícia, dois homens armados chegaram em um carro roubado e anunciaram o sequestro. A vítima foi colocada dentro do veículo. Os parentes perceberam a movimentação estranha e logo acionar a PM. Foi quando começou a perseguição, inclusive com troca de tiros. Uma das viaturas chegou a bater. Dos dois suspeitos, um foi preso. Ele já tinha passagens por roubo. Ninguém ficou ferido.